Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui nesse vídeo, eu vou até ensinar como vocês podem fechar os aplicativos em segundo plano aqui no seu Samsung Galaxy S21 FE Pra fechar aplicativos em segundo plano, vamos lá, primeiramente você abre sua Play Store, certo? Aí vamos supor que, né, sua Play Store tá travando, certo? Que ela tá com problema O que você faz normalmente? Você sai e entra de novo? Não, né? Porque se você fizer esse processo, não vai servir de nada Você vai tá fechando ela em segundo plano, você vai pegar, abrir ela em segundo plano, certo? E vai fazer o que eu acabei de fazer, você vai arrastar ela pra cima, fechando ela Dessa forma, reiniciando o aplicativo e quando acessar de novo, ele vai reiniciar já ajeitando Porque muitas vezes, pessoal, algum aplicativo trava, né? Por exemplo, ah, travou minha Play Store, travou minha galeria E você pensa que o aplicativo, você já formata o aplicativo, certo? Então, muitas vezes, o que tá travando é o próprio aplicativo, certo? Aí você só vai reiniciar o aplicativo Porque muitas vezes a pessoa, ah, minha Play Store travou, não tá funcionando Vou restaurar o aparelho Aí perde tudo do aparelho por conta disso, entendeu? Então, pra resolver esse problema, você pode fazer só isso Só vir aqui, fechou Reiniciou, né? E pronto Acesse e já pode tá mexendo de novo O que vai resolver, tá bom? Então é isso, vou deixar esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like Até o próximo vídeo aqui do canal Valeu e tchau!